Oi pessoal, hoje estou aqui, hoje eu vim aqui, não pode se esquecer, dia 12 de outubro de 2021, agora, nesse outubro não pode faltar, né? Ó, feliz dia das crianças aí para todas as crianças, viu? Ó, fique ligadinho aí no meu vídeo aí, continue assistindo meu vídeo aí até o final, tá? E não se esqueça também, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para todas as notificações, fique ligadinho! Uai, Otá, você colocou minhoca aqui? Coloquei, já está pronto. Então, eu já coloco a minhoca aí, que eu já vou fisgar o peixe, ó! Não para não, não para não, não para não, que eu estou pegando um atrás do outro, né? Que é o final de tarde. Deixa, quando você está pegando, está bom, vai pegando aí. Tá. Mete o pau para pescar, mostrar para a turma como é que se pesca. Sim. Deixa eu tirar só a boia daqui, para não machucar o peixe. Aí, soltou a boia, certo, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Vai ser grande, hein? Vai ser grande. Isso daqui eu vou... Vai ser grande, vai ser grande, hein? É, vamos soltar mais um... Né, pai? É. Vai aí, que aqui já está pronta a minhoca. Tá. Vou colocando aqui para você. Olha, olha, a soltura do peixe vai ser linda. Ah, aê! Agora vamos ver no outro, né, pai? Aí, mano, é mais rapaz, né? Puxa, tira a vara daí. Cuidado que o patinho vai comer os peixes. Tá bom. Dá uma erguidinha para você ver se... Acho que já fiscou. Aí, eles vão sozinhos. É, olha. Olha, olha. Para você ver, pai. Hoje está bem, hein? Ó, o Tésca jogou hoje. Verdade. Agora eu vou soltar e preservar a natureza. Deixa eu só tirar uma risada aqui. Deixa eu soltar um pouquinho. Mais um. Vamos soltar. Vamos soltar. Mais um que eu vou soltar. Mas, pai, para a vida. Ó. Ó. Aê! Olha, tá dando trabalho, hein? Ó, pai. Esse aqui é um pacu, né, pai? É. Esse daqui é um pacuzinho, ó. Olha. Que lindo, né? É, ó. Que bonito, olha. Olha, Maicon. Olha, que lindo, hein? Pode pegar ele. Só não põe a mão na boca. Só na boca, não. Não, segura ele. Aí, segura ele que vai tirar um zão aqui, ó. Pegou bem no beicinho dele. Só não põe a mão na boca dele. É aquele que nem piranha. Solta a vara aí. Segura o peixe. Segura ele do zé lá. Deixa eu tirar aqui. Ó, esse morde, ó. Uhum. Aí. Pega por aqui. Só não põe a mão na boca dele. Aí. Mostra pro pessoal. Olha, pessoal. Que pacu lindo. É um pacu bonitinho. É, deixa ele falar pro pessoal que isso daí cresce até 5 quilos. Olha, pessoal. Esse pacu aqui cresce até 5 quilos. Vai pra natureza. Vai crescer. Vai pra natureza. Crescer e ser feliz. Vai crescer até 5 quilos. Aê, pessoal. Olha ali, ó. Deixou. Deixou. Fica cavalo. Tem que dar a mão, né, pai? Sei aí. Sei não. Acho que já ficou. Dá uma conferida. Vê se tem. Tem, ó. Olha. Olha. É outra tilapinha. Mostra lá. Esse daí é um cará, mãe. Cará? Tá grandinho. Aê. Aê. Tem que tirar. Tá conseguindo tirar, não? Tô, tô sim. Tô conseguindo. Tira assim. Vai. Mostra pro pessoal. Fala. Olha que lindo. Olha que lindo, pessoal. Carazinho. Ele vai crescer mais ainda. Ainda vai crescer mais do que tá aqui, hein? Aí, olha. Olha a soltura dele. Deixa eu tomar um arzinho. Aê. Ali, ó. Foi pra vida. Pessoal, se vocês estão gostando aí do meu vídeo, se inscreva no meu canal. Porque é pescando que se aprende. Fique, não aguarde aí. Continue assistindo meu vídeo. E vou esperando a bainha afundar aqui. Pra mim poder pegar outra espécie de peixe. Né, pai? É, dá uma conferidinha. Dá uma olhadinha. Pessoal, vou soltar essa daqui. A outra já pegou. Olha. Vou soltar essa daqui. Essa daqui também pegou, Maicon. Ixi. Ó. É, vou deixar a filha pra gente tirar, ó. Tá. Ó, vai aí. É, amigão. Tá pescando demais. E, Maicon, é o pescador mesmo. Essa pescaria vai ser boa. Vamos soltar ele rapidinho aqui. Certo? Já tô cansado de pôr a minhoca pra você, Maicon. Já? Tem muito peixe, hein? Já. É, um atrás da outra. Não dá nem tempo pra você pôr a minhoca. Já pega outro? Ah, é, uai. Né? Né? Vai, Judi, aqui pra mim pra eu tirar a minhoca. Mas tá rápido, né? Pior. A minhoca, ó. Você viu? Você viu o que eu falei? Deixa eu tirar a minhoca. Pegou, temou. Né? Nossa, esse... Eu tô no beicinho, né? Ixi, Maicon. Tem que tirar devagar, ó. Aí. Aí, não machucou, não. Pode soltar o merço pro pessoal. Mais um carazinho. Aí, Alinha. Mais um carazinho. Aí. O pescador enroscou na calça dele, hein? Olha pra vida, agora. Solta aqui. Onde você vai, já? Só que ele é rapidinho. Tá acabando a luz, pessoal. Olha o que eu tô acabando a luz. Ó, pessoal. Tá acabando a luz e tá anoitecendo. E não para de pegar, hein? Pega o outro lá, filho. Ih, eu tenho medo. Ah, tem outro. É o que eu digo. Tem outro. Ui, ui. Quase que eu caí aqui dentro. O quê? Ô, pai, vai põendo minhoca aí. Vai põendo minhoca aí. Que tá escurecendo. Eu vou tirar o outro aqui? Então vai. Vai põendo minhoca aí. Vai põendo minhoca aí. Que eu tô pegando um atrás do outro. Que pesca é esse aí? Esse daqui? É, mais um carazinho. Mais um cará. Rapaz, mas você não vai parar de pescar cará hoje, não? Ah, acho que não, não, né? Mas hoje tá boa a pescarinha, hein, Marcos? Tá. Ô, meu filho. Mas como você pega um peixinho atrás do outro, hein? Tem que aproveitar enquanto tá bom pra pescar. Ixi, deixa eu ver. Pegou de lado, cara, olha. Ixi, não, ó. Pegou na beijinha, ó. Mas vai dar pra soltar, né? Vai, ó. Aí. Pera aí. Segura certinho. Aí. Aí, isso. Vamos soltar aqui. Dá vida pro bichinho. Vamos dar vida. Dá vida. Dá vida pro bichinho. Olha. Foi embora. Ô, pai. É? Vai apoiando minhoca aí. Beleza. É. Ali. Deixa eu ver esse daqui. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, aí, ó. Ó. Tá levando. Tá levando, deixa eu... Aí, aí. Aí. Ui, ó. Ô, pai. Vamos, mãe. Agora tá anoitecendo, meio escurecendo. Mas ainda dá tempo pra você acabar a sua pescaria. Dá mesmo. Olha, mostra aí pro pessoal que... Mais um caralho. Que tem peixe aqui nessa represa. Aqui tem muito peixe, hein? Tem. Deixa eu só tirar aqui. Pega a boca da coisa dela. Ai, pessoal. Agora. Surtar ele aqui. Apaveta, pichinho. Ai, 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 ai. Pesou, ai, pesou. Pesou, pesou, pesou. Ai, ai. Quase perdeu a vara, hein, Mike. Pior. Você soltando um, peste levando a vara. Pesou. Deixa eu só colocar ele aqui. Olha, pessoal. Esse aqui brigou. E quase que levou minha vara embora, hein? Sorte, hein? Né, pai? É, ainda bem que você deu sorte de levou. Verdade. Deixa eu... Tirar da boquinha dela. Aí, mais um. Vai pra vida. Vai pra vida. Aí. Aí, pessoal. Ô, pai. Não para de escar, não, hein? Não para de escar, não, hein? A minha outra vara aí já tá escada? Pera aí. Tô pôndo, caramba. Pera aí. Tô aqui trabalhando. Você vai pescando seus peixes aí, que eu vou. Pesco. Eu vou... Vamos aí que dar uma pisgadinha aqui. Porque... Uuuuuh. Isso daqui é muito monosinho, hein, pai? É um pouco milindroso. Né? É. Aí, pessoal, ó. E agora, tá... Eu vou pisgar, hein? Olha. Come. E a boinha nem afunda, assim. Mas tem os outros que te faz a boinha afundar lá embaixo. Né, pai? Né? Vamos surta. E aí, pessoal, ó. Tem que tomar um arzinho e foi embora. Pessoal, a luz já tá acabando. E vou finalizar o meu vídeo, que é o final da pescaria. Ó, pessoal, lembrando a vocês desse boneco meu. Essa é uma carpa chinesa. E é do meu amigo José Augusto. Um colaborador meu. Eu vou colocar aqui. Eu vou deixar o número do telefone dele aqui embaixo, na descrição, aqui, ó. Porque é pescando que se aprende. Tchau, pessoal. Fica com Deus. E até a próxima pescaria. Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON